É muito importante a iniciativa do Observatório do Cuidado e da Edistoria dos Cadernos do Cuidado a proposta de fazer um número específico voltado para o projeto de percursos formativos. Porque esse projeto dos percursos formativos é um projeto extremamente extenso. Envolveu, basicamente, 17 municípios receberam pessoas, 80 municípios participaram do processo. São quase que uma centena de municípios do Brasil, de todas as partes do país, que participaram do processo de percursos formativos. Dentro de uma modalidade bastante inusitada, que é o trabalho em campo numa cidade onde você vai visitar. Você passa um mês trabalhando nessa cidade, junto com pessoas de outras cidades. Então, esse laboratório que se construiu de cooperação, de compartilha de experiências e de enfrentamento junto, ombro a ombro, de problemas cotidianos, acho que foi gerador de vivências, de conhecimentos, de experiências extremamente novas. Acho que foi uma estratégia de formação bastante também nova e ter a oportunidade, a possibilidade de trazer esse registro histórico, trazer as reflexões, trazer as possibilidades e os problemas e os desafios apontados a partir dessa experiência. Porque nós tivemos dez meses de processo contínuo, cada mês trocavam as pessoas. Então, em todos esses 80 municípios, ao menos dez pessoas participaram do processo. A gente distribuiu a vivência de trabalhar junto, de conhecer uma estrutura de cuidar de saúde mental em todos esses 17 municípios. que foram os municípios acolhedores. Então, eu acho que isso proporcionou para os trabalhadores uma oportunidade ímpar. Acho que é um momento de, através da revista, fazer e promover, induzir a reflexão sobre a experiência. E daí a gente ter esse registro na revista vai ser muito importante. A expectativa é que, como se diz, se reative as pessoas nessa mobilização nacional, que alimente o trabalho difuso por todas as cidades, que realimente o ânimo dos trabalhadores, que consiga-se gerar sínteses conceituais, sínteses operacionais, que possam servir como marco de desenvolvimento do processo da reforma psiquiátrica daqui pra frente também. A minha aproximação com os percursos formativos foi no Ministério da Saúde, na Coordenação de Saúde Mental. Eu estive lá quando a gente concebeu o projeto, enfim, junto com a Jaqueline, com a Rúbia, com o Ticanori. E aí, com o final do projeto, surgiram algumas estratégias de dar visibilidade. Uma delas seria uma revista com artigo científico. Eu acompanho uma outra pesquisa aqui na Fiocruza, do Programa de Volta para Casa, e numa reunião dessa pesquisa que o Ticanori participou, ele falou que tinha conhecimento da revista, falou um pouco da revista, que era o editor científico dessa revista, que o processo estava bem bacana, que ele estava lendo materiais interessantes sobre o caminho do cuidado. E aí, conversando com o André, a gente pensou, bom, a gente está querendo fazer um número temático sobre o percurso, vamos entrar em contato com o pessoal dessa revista, né? E aí, falei com o Ticanori e me passou o telefone da Cristina Ruiz. E aí, falei com ela rapidamente por telefone. E marquei o encontro, a gente se encontrou lá no Rio. Pude falar um pouco pra ela do que é o percurso formativos. Ela já sabia mais ou menos porque o Ticanori já conhecia, já tinha falado, né? E aí, conversou com a Cristina Guimarães. E aí, a partir daí, a gente foi tendo uma série de conversas por e-mail, telefone. A gente se encontrou algumas vezes. E aí, a gente pensando em como seria esse número dessa revista, a gente pensou em convidar os tutores para construir juntos, junto com a gente, como seria o formato, né? E aí, por isso, a gente está tendo uma oficina aqui hoje para desenhar esse número da revista. Eu acho que a importância do encontro é essa possibilidade de discutir coletivamente o que é importante de registrar no projeto, né? O percurso aconteceu todo de maneira coletiva. Eu acho que é uma continuidade do processo, do projeto. e hoje a gente está tendo a oportunidade de discutir coletivamente o que é importante registrar. Então, eu tive esse convite para fazer a edição científica, esse número da revista, que ele é entendido como tendo muita importância no atual contexto do Ministério da Saúde, né? Onde uma política que foi desenvolvida nos últimos anos e foi denominada de percursos formativos, nesse momento, ela não está com a sua continuidade garantida. Então, a ideia da revista é tanto conseguir fazer um registro do que foi feito, e muita coisa foi feita nesse período, né? E deixar o registro, vamos dizer assim, o que foi bem sucedido, fazer um registro dos impasses que a política encontrou, em particular a sua viabilização pelos ativadores junto aos municípios, as questões concretas, políticas, locais, resistência, o poder médico e tudo mais, né? E, de alguma maneira, o que nós colocamos hoje, a própria elaboração da revista servir como um instrumento aglutinador das pessoas, né? Não deixar a peteca cair. Quer dizer, de alguma maneira, as pessoas continuarem achando que vale a pena fazer política, ter um certo balanço do que foi feito, do que foi acumulado. A gente tinha um pouco de dúvida em relação ao formato da revista, mas, principalmente, a própria linha editorial que ela vai adotar, que é uma linha editorial política. Eu, como editor, estou sugerindo provisoriamente o título que seja Desmonte no Macro e Construção no Micro, que seriam as ressonâncias do programa de percurso formativo, que é o momento em que a gente tem um impasse. Então, houve uma definição clara do editorial. Havia mil possibilidades de construção da revista, mas nós optamos para um primeiro número. Aliás, também definimos que serão três números. Esse primeiro número, nós vamos fazer um recorte do ponto de vista dos tutores, que foram atores importantes nesse processo, os tutores com os ativadores e as experiências que eles tiveram, os temas que os mobilizaram mais. Só para dar alguns exemplos, tem tanto algumas questões mais clínicas, como o cuidado de pacientes dependentes de álcool e droga em momentos de crise, a questão das reinternações, mas também um pouco, vamos dizer assim, o ativador como agente político, ele não é só técnico. Muitas vezes a política o pensa apenas como técnico, ele tem um programa, uma política para cumprir, mas, na prática, ele terá que ter um desempenho que é político, com P maiúsculo, que não é político partidário, mas que é, vamos dizer assim, como se postar diante das contingências humanas, das dificuldades locais e tudo mais. Então, a tarde foi bem animador, porque nós conseguimos fazer uma definição mais clara do desenho da revista. E cabe a mim agora, como editor, receber os artigos, fazer seleção, mandar para revisores, para tentar garantir uma revista que seja boa, atraente e de qualidade. As nossas expectativas são ambiciosas, mas é uma ambição que dá para bancar, porque o projeto que nos sustenta e que nós conduzimos até o ano passado é um projeto ambicioso, no sentido de que ele contempla a diversidade do território brasileiro, a diversidade das experiências. Então, nós que estamos aqui, que fomos tutores, que conduzimos essa experiência, trabalhamos, cada um de nós, com seis pessoas de municípios diferentes, do sul a norte do Brasil, de tamanhos distintos, quer dizer, uma diversidade muito grande, onde a importância do conceito de território aparece muito claramente, da singularidade das experiências. e agora nós queremos, cada um de nós tutores, escrevermos com os trabalhadores que estiveram conosco nesse processo, a riqueza dessa experiência. Eu acho que isso é muito importante, é muito importante que a gente os convide, que a gente procure dar voz para quem está na ponta, e aí as pessoas, quando a gente oferece palavra, elas tomam ou não. Mas eu acho que não só vão aceitar o convite, como vão falar elas próprias. E eu acho que os trabalhadores brasileiros da saúde mental vão ser, como foram todo esse processo, protagonistas de uma publicação que para nós tem um valor assim inestimável. Eu acho que nós todos que estivemos aqui nesse trabalho, vamos sair com um pique muito grande de convocar as pessoas para escrever, porque é a beleza do trabalho delas que está em jogo. E é isso que nós vamos, a nossa missão é conseguir refletir a beleza desse trabalho.